O saber de O saber de direito é sobre direito constitucional. Nas cinco aulas você acompanha uma análise panorâmica da Constituição Federal de 1988. Quem apresenta o curso é o professor e advogado Paulo Machado. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá pessoal, tudo bem? Diretamente dos estúdios da TV Justiça pelo programa Saber Direito. Vamos começando a nossa aula de número 2. É a aula de número 2. Você que estiver aí no YouTube, cuidado, assista a aula de número 1 porque o nosso curso está eletrizante. Queridos, nós estamos aqui em um curso que eu intitulei de Análise Panorâmica da Constituição Federal de 1988. Eu sou o professor Paulo Machado, sou professor de Direito Constitucional, também sou advogado. E estamos aqui gravando esse curso para melhorar o seu desempenho no que diz respeito aos seus estudos na área jurídica. O título do nosso curso é Análise Panorâmica da Constituição Federal de 1988. Esse é o título do nosso curso, ok? Nosso tópico de número 1 lá na aula 1, você que não assistiu volta lá, na aula de número 1, nós começamos assim, tópico de número 1, Direito Constitucional. Aí subtópicos, 1.1 noção, 1.2 origem formal, 1.3 nós colocamos ideias centrais, 1.4 objeto de estudo, 1.4.1 nós falamos de Constituição, 1.4.2 nós falamos sobre a evolução constitucional brasileira. Aí nós fomos para o tópico de número 2, tópico de número 2, que eu intitulei de, aí sim, de Análise Panorâmica da Constituição Federal de 88. Dentro desse tópico de número 2, ainda na primeira aula, eu fiz três observações, duas sobre o preâmbulo e uma sobre o ato das disposições constitucionais transitórias. Ok? Nós vamos agora, pessoal, abrir o tópico 2.1. Estávamos no 2, que é a Análise Panorâmica, fizemos três observações, cuidado para você deixar esse caderno aí de forma bem chique. Tópico de número 2.1 vai ser Visão, ou Análise, Visão dos Princípios Fundamentais. 2.1, Análise dos Princípios Fundamentais, ou Visão dos Princípios Fundamentais. A nossa aula de número 2 vai se concentrar numa análise bem interessante dos Princípios Fundamentais da República Federativa do Brasil. Queridão, é o seguinte, ó, veja, esse título da Constituição, que é o de número 1, Princípios Fundamentais, ele vai do artigo 1º até o artigo 4º. São apenas 4 artigos, apenas 4 artigos, só que trazem informações importantíssimas. O artigo 1º fala dos fundamentos da República Federativa do Brasil, ó, artigo 1º, fundamentos da República Federativa do Brasil. Na outra câmera, eu falo para você do artigo 2º, que fala dos poderes da República Federativa do Brasil, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. E, na câmera número 3º, eu falo para você, eu falo para você sobre o artigo 3º, que estabelece os objetivos da República Federativa do Brasil. E, finalizando, aqui, ó, eu falo para você do artigo 4º, que traz os princípios das relações internacionais da República Federativa do Brasil. Então, veja, artigo 1º fala dos fundamentos, artigo 2º fala dos poderes da República Federativa do Brasil, artigo 3º trata dos objetivos da República Federativa do Brasil, e o artigo 4º trata dos princípios das relações internacionais da República Federativa do Brasil. É sobre isso que nós vamos conversar agora. É sobre isso que nós vamos, é sobre esse assunto que nós vamos estabelecer algumas informações interessantíssimas. Queridões, então vejam, vamos topicalizar para o negócio ficar organizado. 2.1, visão dos princípios fundamentais. Foi isso que você anotou aí, perfeito? Então, faz para mim aí, faz para mim aí o tópico 2.1.1, ok? 2.1, visão dos princípios fundamentais. 2.1.1, nós vamos fazer uma análise comparativa dos artigos 1º, 3º e 4º. Veja, no 2.1.1, eu vou fazer uma análise panorâmica, desculpa, análise comparativa dos artigos 1º, 3º e 4º. Por outras palavras, eu poderia dizer que eu vou fazer uma análise comparativa dos fundamentos da República Federativa do Brasil, artigo 1º, dos objetivos da República Federativa do Brasil, artigo 3º, e dos princípios das relações internacionais da República Federativa do Brasil, artigo 4º. Por que que eu vou fazer uma análise comparativa dos artigos 1º, 3º e 4º? Porque, querido, para você que está estudando direito, para você que vai fazer concurso público, ou para você que se interessa em ler a Constituição Federal de 88, você sempre acaba fazendo confusão entre fundamentos, objetivos e princípios das relações internacionais. Porque são ideias bem próximas, mas que têm lá as suas diferenças. Então, olha só, queridão, se liga no movimento. O artigo 1º trata dos fundamentos. O artigo 3º trata dos objetivos da República Federativa do Brasil. E o artigo de número 4º, repetindo, trata dos princípios das relações internacionais. O grande desafio, vou falar para você aqui, o grande desafio é você saber o que é fundamento, o que é objetivo e o que é princípio das relações internacionais. Esse é o grande desafio. Nós temos cinco fundamentos para a República Federativa do Brasil. Temos quatro objetivos da República Federativa do Brasil. E nós temos dez princípios das relações internacionais. Queridos, vou dar essa dica para você agora, aqui no programa Saber Direito. Programa que ajuda você a passar em concurso público, que ajuda você durante a sua graduação e que ajuda você na sua carreira profissional. Veja só, para você lembrar dos fundamentos da República Federativa do Brasil, você vai lembrar de uma forma bem engraçada. Olha só, para você lembrar do artigo 1º da Constituição Federal. Comecei a análise comparativa. Para você lembrar do artigo 1º. Primeiro, Paulo, o que diz o artigo 1º? Diz assim, a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissoluva dos Estados, Municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Aí o parágrafo único diz, todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio dos seus representantes. Beleza. Queridos, então, é muita coisa para você lembrar do artigo 1º. Então, como é que eu lembro, Paulo, dos fundamentos? Você vai pensar assim, ó. Sou-ci-di-va-plu. Desde 1989 se ensina no Distrito Federal, nas salas de concurso público. Lógico que eu não estava lá, né? Eu sou nascido em 1982, tenho 33 anos. Queridos, mas desde 1989 se ensina esse mnemônico para você lembrar dos fundamentos. Ó. Sou-ci-di-va-plu. Se você pensar, sou-ci-di-va-plu, você lembra do artigo 1º, sem dificuldade. Enquanto o seu concorrente no concurso público, ou enquanto o seu amigo lá da faculdade fica sofrendo para aprender, você, com muita facilidade, você tira de letra. Sou-ci-di-va-plu. Sou- de soberania, si-de cidadania, de dignidade da pessoa humana, vá de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e plu- de pluralismo político. Então, ó. Veja, coloque aí para mim, artigo 1º, aí coloque na frente, sou-ci-di-va-plu. Isso você está colocando lá no 2.1.1, que é a análise comparativa. Ok? Aí você coloca aí, artigo 1º, sou-ci-di-va-plu. Anotou? Então, eu vou mudar de câmera, porque eu vou falar agora dos objetivos. Paulo, legal. Já sei dos fundamentos, das bases de sustentação. Agora, quais são os objetivos da República Federativa do Brasil? Paulo, quais são as metas da República Federativa do Brasil? Quais são os anseios? Qual é o desejo ardente, ou qual era o desejo ardente que passava pelo coração do legislador constituinte originário, aquele que produziu a Constituição em 87,8? Qual é o desejo da Carta Cidadã, da Constituição Cidadã, como dizia o presidente dos trabalhos constituintes, Ulisses Guimarães? E aí, qual é, queridos? Objetivos, artigo 3º, você vai pensar assim, ó, é bem interessante, se liga. COGAERPRO, são objetivos da República Federativa do Brasil, para você lembrar, ó, COGAERPRO. É isso aí, parece nome de remédio, né? Mas, ó, COGAERPRO, você não esquece mais. O CO é para você lembrar de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Estamos quase lá, né? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, ok? E o GARPRO, é para você lembrar do quê? O GARPRO, é para você lembrar de garantir o desenvolvimento nacional. Garantir o desenvolvimento nacional. COGAERPRO, E-R-R. COGAERPRO, é radicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E faltou o PRO. O PRO é de promover o bem de todos. Promover o bem de todos. Promover o bem de todos, aí diz a Constituição, sem preconceitos, aí eu fiz mais um mnemônio, sem preconceito de risco. Promover o bem de todos, sem preconceito de risco. Como assim? Sem preconceito de raça, idade, sexo, cor e origem. Forma a palavra risco. Então, promover o bem de todos, sem preconceito de risco. Queridos, então, para você lembrar, olha só, vem para aqui, ó. Aqui eu te ensinei que para lembrar dos fundamentos, é o SOS e DIVAPLU. Cinco fundamentos. Aqui eu estou ensinando para você, que para você lembrar dos objetivos, é CO-GA-ER-PRO. Beleza? Agora, nessa câmera aqui, eu vou ensinar para você quais são os princípios das relações internacionais. quando o presidente da república estivesse relacionando com outros países, quais são os princípios que ele deve observar? Quando o presidente da república estivesse relacionando com Estados Unidos, com França, com Japão, com Itália, com Irlanda, quais são os princípios que ele deve seguir? Tem algum macete aí, Paulo, para a gente lembrar? Tem, tem, tem. Ó, você não precisa do macete, né? Você pode ficar sofrendo aí e gravar da forma tradicional. Tem gente que gosta de ficar lendo, 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 e o cara fica sofrendo. Não tem problema, deixa o cara sofrer. A gente aprende de forma mais fácil e de forma mais divertida. Olha só, o só se divapu e o Kogaer, porque eu ensinei para você nas outras câmeras, queridão, quando eu comecei da aula, já fazem 12 anos, quando eu comecei da aula, já existiam, ok? Agora eu criei um para você lembrar dos 10 princípios das relações internacionais. Como é que é, Paulo? Aí você vai lembrar assim, ó, dica, rico não é preso. Como é que é? Dica, rico não é preso. É isso mesmo. Dica, rico não é preso. Anote aí no seu caderno. Você já anotou o artigo primeiro, já anotou o artigo terceiro, agora anote o artigo quarto. Dica, ó, D, de defesa da paz. Beleza? I, de independência nacional. O C da dica é de concessão de asilo político. O A é de autodeterminação dos povos. Dica, rico, né? O R é de repúdio ao terrorismo e ao racismo. O outro I é de igualdade entre os estados. Senhores, o CO é de cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Senhores, o não é de não intervenção. O pré, do preso, é de prevalência dos direitos humanos. E o SO é de solução pacífica dos conflitos. Dica, rico não é preso. E você lembra os 10 princípios das relações internacionais. Então, gente, olha que interessante, para você não confundir. Análise comparativa. Análise comparativa. Estou brincando com as câmeras aqui para ser didático para você. Para você gabaritar a sua prova da faculdade. Para você gabaritar a sua prova de concurso público no que concerne a esse assunto. Para você arrebentar nos seus debates de final de semana. Então, nessa câmera aqui, você grava para mim. Dica, rico não é preso. Beleza? Artigo 4º. Nessa câmera aqui, você vai gravar para mim. COGAERPRO. Artigo 3º. Objetivos. E nessa câmera aqui, você vai gravar para mim. O Sociediva Plum. E assim, a gente faz essa análise comparativa. Análise comparativa dos artigos 1º, 3º e 4º da Constituição Federal. Beleza? Não é interessante? Sociediva Plum, COGAERPRO e Dica, rico não é preso. Anotou aí? Então, vamos avançar. Queridos, é o seguinte. Depois dessa sequência de dicas, preste atenção. Então, nós estamos nessa aula de número 2, no tópico 2.1, que está falando sobre visão dos princípios fundamentais. Aí, eu abri para você aí o 2.1.1, onde eu fiz uma análise comparativa dos artigos 1º, 3º e 4º. Artigos 1º, 3º e 4º. Beleza? No 2.1.1. Queridos, coloca no caderno para mim aí o tópico 2.1.1.1. É isso mesmo, praticamente um livro que nós estamos construindo aqui, né? 2.1, visão sobre princípios fundamentais. 2.1.1, análise comparativa. E 2.1.1.1, nós vamos fazer agora uma análise que naturalmente é aprofundando o tópico 2.1.1. Queridos, no tópico, repito, 2.1.1.1, é quase um jogo da Mega Sena, eu vou colocar para você aí o seguinte, súmula vinculante número 11 e o uso de algemas. Súmula vinculante número 11 e o uso de algemas. Pessoal, por que eu estou falando de súmula vinculante número 11 e o uso de algemas dentro aí dessa análise comparativa dos artigos 1º, 3º e 4º? Por um motivo simples. Observe, querido, com base no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, que fala sobre a dignidade da pessoa humana, é que o Supremo Tribunal Federal, a nossa mais alta corte, editou a súmula vinculante número 11. Sempre lembrando para quem está iniciando os estudos que súmula significa orientação, que é feita naturalmente a partir de vários julgamentos sobre aquela matéria. Afinal de contas, ninguém dá orientação sobre o que não sabe, isso é óbvio. Então, súmula vinculante, vinculante é porque tem que ser seguida de forma obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, pela administração pública direta e indireta da União Estados, DF e Municípios. Súmula vinculante, ó, querido, um parentesinho, sempre que for súmula vinculante, ela é do STF. Sempre que for súmula vinculante, ela é do STF. Então, queridas que estão me assistindo, se de repente chega um rapaz pretendente a namorado, pretendente a marido, falando para você que estava estudando as súmulas vinculantes do STJ, pode dispensar, já está reprovado na sabatina, já está reprovado na sabatina. Súmula vinculante é sempre do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 103A da Constituição Federal, artigo 103A que foi colocado lá pela Emenda Constitucional nº 45, que é do ano de 2004, quando nós tivemos a famosa reforma do Poder Judiciário. Beleza? Mas, voltando aqui, não se perde não. Súmula vinculante nº 11, o que ela diz? Ela diz que o uso de algemas só é permitido em três casos. Queridos, as polícias de nosso país andavam na visão do Supremo Tribunal Federal utilizando algemas de forma desproporcional em determinados casos. E aí o Supremo Tribunal Federal, como resposta à atuação dos policiais, editou a súmula vinculante nº 11, que diz o seguinte. O uso de algemas só é listo em três casos. E eu, eu, PM, Paulo Machado, eu digo que é em três casos. Como é que eu lembro disso? PRF. Uso de algema, só PRF. Como assim, Paulo? Só polícia, rodoviária, federal. Não, esse é você que está dizendo. Querido, vem para mim. Só PRF. P, de perigo à integridade física própria ou alheia. R, de resistência. Cara, resistiu à prisão, pode ser algema. E o F, de fundado receio de fuga. Para usar algema, eu tenho que ter uma dessas três situações. P, R, F. P, de perigo à integridade física própria ou alheia. R, de resistência. E F, de fundado receio de fuga. Querido, utilizou algema fora desses três casos, o camarada está muito perto de ser ferrado. Porque o desrespeito a essas regras da súmula vinculante número 11 gera a responsabilidade PAC. Como assim, Paulo? Responsabilidade PAC? É, eu que inventei também. Beleza? Responsabilidade PAC. Vou falar com você na outra câmera. Querido, se liga. Responsabilidade PAC. Responsabilidade penal, AD, administrativa e CD, civil. O desrespeito à súmula vinculante número 11 gera a responsabilidade penal, administrativa e civil. Então, você que me assiste, você que me assiste, queridão. Você não vai estudar para um concurso público, se tornar policial e, de repente, usar algema de forma desproporcional e sofrer responsabilização penal, administrativa e civil. Fala a verdade. Fala a verdade, queridão. Você alimentou o sono durante muito tempo, se tornou policial, você é o fera das galáxias e aí vai utilizar algema de forma desproporcional. Faz isso não, querido. Faz isso não. Então, cuidado com isso. Em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, a súmula vinculante número 11, a súmula vinculante número 11, diz que só é possível utilizar algema nos casos de perigo à integridade física própria alheia, R de resistência à prisão e F de fundado e receio de fuga. Aliás, aqui, ó, aliás, senhores, o uso indevido de algemas, além de gerar essa responsabilidade PAC, ela ainda, uso indevido, ainda gera anulidade do flagrante ou do ato processual a que se refira. Então, ainda tem possibilidade de haver um relaxamento de prisão. Existe a possibilidade de anulação de um ato processual por conta do uso indevido de algemas. Então, o meu conselho é, não utilize algema de forma indevida. E para você que está estudando para concurso público, fique ligado, porque isso já foi, em algumas oportunidades, tema de redação e pode aparecer de novo, ok? Isso aí, além de cair na prova objetiva, também cai na prova subjetiva. Inclusive, já foi cobrado em provas que eu mesmo fiz, eu faço concursos para cartório e aí teve uma das segundas fases onde foi cobrado justamente isso, a utilização do uso de algemas. Perfeitão? Se ligou no movimento? Tudo bem. Queridos, com isso, então, eu encerro esse tópico 2.1.1.1. Vamos agora para o 2.1.2, onde eu vou falar sobre tripartição do poder. Não se perca, hein? 2.1, visão dos princípios fundamentais, 2.1.1. Nós fizemos uma análise comparativa e no 2.1.1.1 nós falamos aí sobre o uso de algemas. 2.1.2, tripartição do poder. Vá anotando aí que você não se perde. Tripartição do poder. Assunto aí dentro dos princípios fundamentais. Tripartição do poder. Queridos, esse tema é interessantíssimo. Esse tema é fantástico. Tripartição do poder. Tripartição do poder ou para alguns, de forma mais rigorosa, na verdade, tripartição das funções. Porque para alguns constitucionalistas, na verdade, nós não temos tripartição do poder. O poder é apenas um. Ele é único. Ele é indivisível. O professor Pedro Lenza faz essa observação no seu livro Direito Constitucional Esquematizado. Direito é um só. Direito é uno. Direito é indivisível. Então, na verdade, nós teríamos uma tripartição de funções e não do poder. Mas, enfim. Então, para você conversar no âmbito de uma faculdade, com seus amigos, ou para fazer questão de prova, essa expressão tripartição do poder é consagradíssima, né? Então, a menos que o indivíduo seja muito rigoroso em uma prova, ou o seu amigo aí seja muito chato, você pode usar tranquilamente a expressão tripartição do poder. Ok? Queridos, olha só. Sobre tripartição do poder, eu quero fazer algumas observações dentro dessa nossa análise que estamos fazendo, panorâmica da Constituição Federal de 8 e 8, que tem, naturalmente, informações laterais. Olha só. Na outra câmera aqui comigo, eu digo para você, eu abro para você um outro tópico. Nós estamos no 2.1.2, que é a tripartição do poder. Agora faz 2.1.2.1, que é um aprofundamento aí nesse 2.1.2 naturalmente. Nesse 2.1.2.1, você coloca para mim principais teóricos. Vou mostrar para você quais foram os três principais teóricos da tripartição do poder. Então, coloca para mim aí, principais teóricos, no 2.1.2.1, principais teóricos, e aí, puxe três setinhas. Setinha para cima, setinha no meio, setinha embaixo, caderno bonitinho, caderno, deixa esse caderno organizado. E você que está anotando na mente aí, se liga no movimento. Ó, principais teóricos. Depois eu estabeleço uma noção e depois uma visão moderna. Principais teóricos. Primeiro, primeira setinha, coloca para mim aí, Aristóteles. Na setinha do meio, você coloca para mim, John Locke. E na terceira setinha, você vai colocar para mim, ninguém menos do que o barão Charles de Montesquieu. Queridões, olha só. Deixa eu falar um negócio para vocês. Os três principais teóricos da tripartição do poder, ou da tripartição das funções, são esses. Você anotou para mim aí, ó. Primeiro, Aristóteles, lá na Grécia Antiga, antes de Cristo. Aristóteles que viveu de 384 até 322 antes de Cristo. Ok? Aristóteles na Grécia Antiga. John Locke. John Locke na Inglaterra. E na França, Charles de Montesquieu. Olha só, esses são os três principais teóricos da tripartição do poder. Queridos, por que o Aristóteles aparece aí? Porque para quem já estudou esse tema, sabe que o Aristóteles não propôs uma tripartição do poder. Uma tripartição das funções. Isso é verdade, ele realmente não propôs. Porém, todavia, entretanto, contudo, mas, o professor Pedro Lenza, de forma muito interessante, faz o alerta no sentido de que ele teve a importante função, o importante papel de identificar quais são as três funções do Estado. Foi Aristóteles que, na Grécia Antiga, antes de Cristo, disse que todo Estado presta três funções. Função legislativa, função administrativa e função de julgamento. Foi Aristóteles. Função legislativa, administrativa e julgamento. Mas, como continua lembrando Pedro Lenza, talvez pelo momento de sua teorização, talvez pelo momento de sua teorização, o Aristóteles não propôs a divisão do poder ou a divisão das funções. Essas três funções ficavam concentradas nas mãos de apenas uma pessoa. Então, ele falou das três funções, mas não propôs a tripartição. Mas, lógico, que a gente só fala em tripartição porque a gente descobriu as funções. Então, ele contribuiu identificando as funções. Você fez as três setinhas aí e colocou Aristóteles. Abra um parênteses na frente de Aristóteles e coloque identificação das funções estatais. Esse foi o papel dele. Pode fechar o parênteses. Identificação das funções estatais. Ele fez isso em sua obra chamada Política. Sempre lembrada pelos constitucionalistas. Ok? Agora, queridão, o tempo passou. Vem para mim aqui. O tempo passou. E, naturalmente, ficou muito claro, ficou muito evidente que três funções nas mãos de apenas uma pessoa é complicado. O indivíduo tende a ser arbitrário. O indivíduo tende a ser abusivo no exercício dessas funções. Imagine você aí que está me assistindo em casa. Você que está me assistindo. Renatinha, João, Pedro, olha aí. Obrigado pela sua audiência, aliás. Querido, imagina você aí. Você é tranquilo. Você é suave, né? Aí na sua casa. Mas imagine que agora que você possa legislar, administrar e julgar. A Renatinha, tranquila. A Marina Rui Barbosa, que era muito tranquilinha, suave. Agora, talvez já não será mais. Talvez já não será mais. Porque pode ir tudo. Pode ir tudo. Você tem exemplos aqui no Brasil, você tem exemplos pelo mundo. De pessoas que, quando estão com tudo na mão, deixam de ser tranquilos, deixam de ser suaves. Queridos, nós já tivemos no mundo, recente, um presidente mandando que todos os integrantes do país cortassem o cabelo de forma igual. Gente, você já imaginou, no século XXI, um presidente determinando que todo mundo corte o cabelo igual ao dele? Deixa eu falar com você aqui. Você já imaginou isso? Você já imaginou se esse presidente fosse o Neymar, com aqueles cortes de cabelo arrojados dele? E ele dissesse que nós tínhamos que cortar o cabelo igual ao dele? Gente, muito poder nas mãos de uma pessoa faz isso. Faz isso. Então, não é interessante, por isso, que na Inglaterra, muito tempo depois, quase dois mil anos depois, John Locke, em sua obra, o segundo tratado do governo civil, John Locke fez questão de brigar pela tripartição do poder, ou, para ser mais preciso, pela bipartição do poder. Para John Locke, nós tínhamos três funções, assim como Aristóteles disse, é como se John Locke dissesse, Aristóteles, você está certinho, realmente nós temos três funções estatais. Agora, dizer que essas três funções vão ser exercidas por apenas uma pessoa, aí já é demais. Vamos dividir o bolo, vamos dividir aí, vamos fatiar. E aí, John Locke disse o seguinte, ó, o rei vai exercer a função de administrar e de julgar. E, observe bem, nós vamos ter um grupo de pessoas legislando. Veja que John Locke não propôs a tripartição propriamente. Ele disse que as três funções seriam exercidas de forma bipartida. O rei administraria e julgaria. E, queridos, teríamos um outro grupo que fariam as leis. Teria um outro grupo que faria as leis. Então, é assim que apareceu John Locke, fazendo a bipartição do poder. Poder executivo, que exercia função, repito, de julgamento e também a função administrativa e o poder legislativo, que estava responsável por elaborar as leis. Beleza? John Locke é o segundo personagem. Agora, queridos, aqui na outra câmera, veja, Charles de Montesquieu, que vai aparecer na França com uma obra conhecida até os dias de hoje, estudada por você, estudante de Direito, no seu primeiro semestre, Charles de Montesquieu, em sua obra, O Espírito das Leis, que é de 1748, ele foi o cara que se notabilizou. Ele foi o cara que, em termos modernos, mitou no que diz respeito à tripartição do poder. Por quê? Porque é ele que, propriamente, vai falar dessa tripartição do poder. Você veja que o Aristóteles identificou as funções. Identificou as funções. Lá no John Locke, você pode abrir um parênteses na frente do John Locke e dizer que ele propôs divisão, ele propôs a bipartição do poder, entre o executivo e o legislativo. Você pode colocar entre parênteses isso. E aí, no Montesquieu, você vai dizer que este sim, você vai dizer aí, coloca aí à frente de Montesquieu, anote, propôs a tripartição do poder entre executivo, legislativo e judiciário. Senhores, foi o Montesquieu, Charles de Montesquieu, que aprofundou a obra de John Locke, dizendo que, na verdade, o interessante é que nós tenhamos um grupo de pessoas legislando, um grupo de pessoas julgando e tenhamos uma pessoa lá no poder, exercendo o poder executivo. E quando você faz a divisão das funções, além de você prestar melhor as funções estatais, você evita o arbítrio. Porque, veja só, deixa eu falar com você aqui. Queridos, observe bem comigo. Enquanto determinada pessoa tem poder de administrar, legislar e julgar, fica complicado. Porque, querido, imagine que um de meus câmeras aqui esteja legislando. Você não gostou da lei, vai reclamar. Vai reclamar da lei, né? Reclame para ele mesmo. Se você vai reclamar para o cara que fez a lei, se você vai pedir para ele julgar a lei que ele mesmo fez, provavelmente ele vai dizer que a lei está válida, que a lei é compatível com a Constituição. Então, não vai vingar, não vai dar certo. Agora, se uma pessoa faz lei e outra pessoa julga e outra pessoa administra, aí vai surgir aquilo que os americanos chamam de checks and balances, teoria dos freios e contrapesos. É um fiscalizando o outro. É um fiscalizando o outro. Alguns até dizem assim, mas isso vai gerar muita briga. E o Montesquieu queria isso. Briga mesmo. Por quê? Porque quando um está fiscalizando o outro, quem acaba se beneficiando é o cidadão. É, o Legislativo exagerou, ultrapassou os limites da Constituição, vem um outro grupo, o grupo do Judiciário, e diz que essa norma é inconstitucional. Queridos, então, a teoria dos freios contra pesos é interessantíssima para que você possa limitar o poder dos governantes. Essa é a ideia. A ideia central da tripartição do poder é justamente isso, fazer a limitação do poder estatal. Talvez você pergunte, o que buscava a tripartição do poder? Fazer a limitação do poder estatal. Sem dúvida alguma, a ideia era essa. E ainda é. Veja um exemplo do Brasil. Quem legisla é o poder legislativo, através do Congresso Nacional, se estivermos falando do âmbito federal. Mas tem algumas leis que somente o Presidente da República pode apresentar projeto. Em relação a determinadas matérias, e aí eu cito o artigo 61, parágrafo 1º, só o Presidente, artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, somente o Presidente da República pode apresentar projeto de lei. Então veja, apesar do Congresso ser o titular da função de legislar, tem algumas matérias em relação às quais ele só poderia legislar se o Presidente apresentasse um projeto. Então veja que apesar dele poder legislar, esse poder não é absoluto, porque tem algumas matérias que o Presidente tem que apresentar o projeto. Então imagina, o Presidente apresentou o projeto, aí o Congresso Nacional, olha que interessante, aí o Congresso Nacional faz votação na Câmara, faz votação no Senado, aprovou. Depois de aprovou, vai para quem? Para o Presidente da República. Para efeito de sanção, que é concordância com o projeto, ou para efeito de veto, que é discordância do projeto. Então, o titular é o legislativo, mas quem apresentou o projeto de lei foi o Executivo. Aí o Legislativo aprovou, mas teve que ir para o Executivo. E aí o Executivo, vamos imaginar que ele sancione. Se ele sancionar, aí ele faz a promulgação, publica e a lei está valendo. Se ele vetar, existe a possibilidade da derrubada do veto pelo Congresso Nacional. Queridos, mas vamos imaginar que o Presidente da República tenha concordado. Concordou? Legal? Bacana? Suave? Tudo. Tudo bem. Sancionou, promulga, publica. Depois pode vir o Judiciário, gente, entender que a norma é incompatível com a Constituição e pá, acabar com tudo. Então, depois de todo aquele sofrimento, pode vir o Supremo Tribunal Federal e dizer, ó, essa norma é inconstitucional. Isso é freios e contrapesos. Isso é checks and balances, como quiseram os americanos. Se ligou no movimento? Anotou aí no seu caderninho da aprovação? Anotou aí? Queridos, vejam só, vejam só. Deixa eu mudar de câmera aqui. Veja, você anotou no seu caderno aí os principais teóricos, o 2.1.2.1. Anote para mim aí, no 2.1.2.2, o seguinte, anote aí, ó, ideia central. Ideia central do quê? Da tripartição do poder. Ideia central da tripartição do poder. Queridos, qual que é a ideia central? Essa aí é simples. Anote para mim aí, definição minha. PM, Paulo Machado, ó. Ideia central, controle do poder pelo próprio poder. Se eu tiver que resumir tripartição do poder, eu resumo assim. Controle do poder pelo próprio poder. É, porque veja, quando o legislativo limita o poder judiciário, quando o judiciário limita o poder legislativo, é o poder limitando o próprio poder. Eu fico imaginando os pensadores raciocinando como a gente faz para limitar o poder. De repente, vem uma luz e o cara fala assim, vamos controlar o poder através do próprio poder. Alguém vai dizer, o cara está doido. Como assim, controlar o poder pelo próprio poder? Fazendo a divisão do poder. E aí você controla o poder através do próprio poder. Porque como é que você vai colocar alguém que não tem poder para limitar aquele que o tem? Se ligou? Então, a ideia central 2.1.2.2 é controle do poder pelo próprio poder. Anotou aí? Então, vou mudar de câmera aqui para colocar no seu caderno 2.1.2.3. Visão moderna da tripartição do poder. Visão moderna da tripartição do poder. Beleza? Como é que é a visão moderna, Paulo? Como é que eu tenho que enxergar isso hoje? Queridos, quando surgiu a tripartição do poder na voz do emblemático francês Charles de Montesquieu, a ideia era a seguinte, o poder executivo só administrava, o poder legislativo só legislava e o poder judiciário apenas julgava. Ou para ser mais técnico, o poder legislativo, além de legislar, ele também fiscalizava. O legislativo sempre fiscalizou as contas do rei. Mas a ideia era assim, cada um fica na sua e não faz a função do outro. Legislativo legisla e fiscaliza, já disse. O executivo administra e o poder judiciário julga. A ideia primarcial, a ideia original era essa. Porém, modernamente, o constitucionalismo vai fazer um abrandamento dessa divisão rígida e vai dizer o seguinte, na verdade, na verdade, cada poder vai exercer de forma predominante uma função. No caso do legislativo, são duas, eu já disse e insisto. Cada poder vai exercer uma função de forma predominante. Mas, atipicamente, existe a possibilidade do poder exercer a função dos demais. Então, queridos, no final das contas, atualmente, todo mundo faz tudo. O poder executivo, de regra, ele administra. Mas, atipicamente, ele pode legislar e pode também julgar. O poder legislativo, de forma típica, legisla e fiscaliza. Mas, atipicamente, ele pode julgar e pode administrar. O poder judiciário, de forma típica, ele julga. Mas, atipicamente, ele pode legislar e pode... O judiciário pode legislar e pode administrar. É assim que funciona. Pega, por exemplo, o executivo. De regra, ele administra, faz a gerência da coisa pública. Mas, atipicamente, ele pode legislar. Pode, Paulo? Pode. Pode, pode legislar. Editando, por exemplo, medida provisória. Editando, também, decretos autônomos. Ou fazendo as quase esquecidas leis delegadas. É. Querido, então, observe. Eu me lembro, inclusive, que o tema de minha monografia na faculdade foi medida provisória, ingovernabilidade em função do trancamento de pauta. Mas, isso é assunto para uma outra hora. Aqui, nós estamos dentro da análise panorâmica da Constituição. Então, queridos, aí vejam, e o poder executivo pode julgar, Paulo? Aí, alguns vão dizer, pode, pode julgar. Quando ele decide, quando o executivo, por exemplo, profere uma decisão dentro de um processo administrativo disciplinar, ele está julgando. O servidor praticou determinada besteira lá, foi submetido a um processo administrativo disciplinar e aí tivemos um julgamento. Aquilo é considerado função de julgamento exercida de forma atípica. É lógico que nós temos crítica para essa última ideia, tá? José dos Santos Carvalho Filho entende que, na verdade, o executivo, mesmo de forma atípica, ele não exerce função jurisdicional. Porque, gente, função jurisdicional significaria decidir sem deixar a possibilidade de recurso. significaria dar a última palavra. Como é que é, Paulo? Dar a última palavra. E o executivo nunca faz isso, segundo José dos Santos Carvalho Filho, porque suas decisões são sempre atacáveis mediante recurso. Então, por exemplo, no exemplo que eu... Por exemplo, olha o que eu falei. Olha o que eu falei. No processo administrativo disciplinar, o poder executivo decide. Só que a decisão dele pode ser atacada na via judicial. Então, para José dos Santos Carvalho Filho, o executivo, mesmo de forma atípica, não exerce função jurisdicional. É uma observação interessante para você colocar aí no 2.1.2.3. Para José dos Santos Carvalho Filho, é assim que você vai anotar, para José dos Santos Carvalho Filho, o executivo, mesmo de forma atípica, não exerce função jurisdicional, vírgula. Tendo em vista que suas decisões são sempre atacáveis mediante recurso. Perfeito? Anotou aí? Tudo bem. Então, eu vou, então, analisar com você, analisar com você, o que nós temos dito aí, o que nós temos dito aí durante essa aula. Daqui a pouco eu vou chamar as perguntas. Está chegando a hora. Querido, nesse bloco, nós temos falado do seguinte, tópico 2.1, visão dos princípios fundamentais. 2.1.1, análise comparativa dos artigos 1º, 3º e 4º. E no tópico 2.1.1.1, tinha esquecido o 1, né? Falamos sobre o uso de algemas, súmula vinculante número 11, ok? No tópico 2.1.2, eu falei da tripartição do poder. E dentro da tripartição eu te apresentei no 2.1.2.1 os principais teóricos, depois no 2.1.2.2 eu te apresentei a ideia central e no 2.1.2.3 uma visão moderna. E ainda fiz uma observação de acordo com José dos Santos Carvalho Filho. Mas eu até queria dizer o seguinte, José dos Santos Carvalho Filho estabelece esse entendimento, né? De que o Executivo não exerce de forma atípica função jurisdicional em situação alguma. Eu já fui adepto da posição de José dos Santos Carvalho Filho, por algum chamado de Carvalhinho. Hoje não sou mais, se José dos Santos aí, o grande José dos Santos Carvalho Filho estiver me assistindo, hoje não compartilho mais do pensamento de V. Exª. Por quê? Eu visualizo um exemplo, que ainda não foi dado na doutrina, mas eu vou falar aqui. Eu visualizo um exemplo de função jurisdicional sendo exercida pelo Poder Executivo. Uma decisão que não é atacável mediante recurso. E aí vocês são professores, estudantes do direito, analisem comigo. Queridos, vocês lembram que o Supremo Tribunal Federal tem que se manifestar sobre a legalidade da extradição quando um país estrangeiro solicita alguém. Então, lembre-se do caso Cesare Battisti, o italiano. O Supremo Tribunal Federal analisou e disse que o Cesare Battisti não praticou crime político ou de opinião. Foi um crime comum. E como foi um crime comum, existia a possibilidade dele ser extraditado, já que ele era estrangeiro. Só que a palavra final não é do Supremo, nesse caso. Quando o Supremo diz que não pode extraditar, a palavra final é dele. O presidente não pode discordar. Mas quando o Supremo diz pode extraditar, quando o Supremo diz pode extraditar, aí é diferente. Aí o presidente da República, discricionariamente, de acordo com aquilo que tiver em seu coração, ele vai decidir se ele envia ou se ele não envia o camarada. E deixa eu lhe dizer, o presidente da República, à época, Luiz Inácio Lula da Silva, enviou? O último ato do governo Lula foi negar a extradição de Cesare Battisti para a Itália. Não enviou não, filhão. Não enviou não. Não enviou e eu pergunto a vocês. O Supremo Tribunal Federal pode desfazer essa decisão do presidente da República? Não, porque está dentro do juízo político do presidente. Inatacável mediante ação no Poder Judiciário. Então, meu querido José de Santos Carvalho Filho, com a máxima vênia, com as vênias de estilo, eu discordo de V. Exª para dizer que o Executivo, sim, ele exerce função jurisdicional. Exemplo, quando o presidente da República nega a extradição ou concede a extradição de alguém que o Supremo diz que existe, que pode ser extraditado. Ok? Fica essa observação aí. Tranquilão? Queridos, então, depois dessa observação, lembre-se aí, ó, do Sosso de Vatlu, do Cogaerpro, lembre-se dos princípios das relações internacionais, lembre-se que o uso de algema só pode ser utilizado em PRF, perigo, integridade física própria alheia, resistência, fundado a receio de fuga. Lembre-se aí dos principais teóricos, como sendo Aristóteles, quem mais? Quem mais? Lá na Inglaterra, isso mesmo, a galera do estúdio aqui está respondendo, John Locke e depois Charles de Montesquieu. Lembre-se que a ideia central foi o controle do poder pelo próprio poder, exatamente. E lembre-se também, e lembre-se também, que a última observação que nós fizemos, uma visão moderna. Hoje, cada poder exerce sua função típica, mas atipicamente, de forma não predominante, ele pode exercer as funções dos demais. Nesse sentido, poder executivo de regra administra, mas atipicamente ele pode legislar e julgar. Poder legislativo legisla e fiscaliza, mas atipicamente ele pode julgar e administrar. Poder judiciário julga, mas atipicamente ele pode legislar e pode administrar. Beleza? Queridão, a partir desse momento, considerando que nós já fizemos aí a nossa revisão da nossa segunda aula, eu vou chamar agora os meus queridos que estão nos assistindo e que vão nos fazer perguntas. Então, vamos chamar aqui a nossa primeira pergunta, que me parece vai ser muito interessante. Quais os três principais teóricos na construção da teoria da tripartição dos poderes? Pois é, olha que pergunta interessante, que inclusive já foi respondida durante essa aula, que é a aula de número 2. Quais os três principais teóricos na construção da tripartição do poder? Queridos, primeiro teórico, nós falamos, lá na Grécia Antiga, você que está assistindo desde o início me responda. Foi quem? Isso mesmo, foi Aristóteles, que vive de 384 a 322 a.C. Aristóteles foi o primeiro. O segundo, muito importante para a construção dessa ideia, foi ninguém menos do que o inglês John Locke em sua obra, o segundo tratado do governo civil. Perfeito? E o terceiro grande teórico está na França, ninguém menos do que Charles de Montesquieu, em sua obra, O Espírito das Leis, que é de 1748. Espero ter sido claro aí na resposta para você que nos enviou essa pergunta. Grande abraço, vamos agora para a segunda pergunta. O uso de algemas regulado pela súmula vinculante número 11, encontra respaldo em qual fundamento constitucional? Olha só que pergunta interessante, né pessoal? O uso de algemas regulado pela súmula vinculante número 11, encontra respaldo em qual princípio, em qual fundamento constitucional? Gente, o fundamento constitucional para o uso de algemas, ou pelo menos o limitador para o uso de algemas, segundo o Supremo Tribunal Federal, é a súmula, desculpa, é o artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, que fala sobre dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana, ela serve como um verdadeiro limitador para o uso de algemas. Então veja, nosso colega perguntou, o uso de algemas regulado pela súmula vinculante número 11, que naturalmente é do STF, encontra respaldo onde? Queridos, não existe, não existe, ou praticamente não existe, porque o Código Penal Militar fala sobre o uso de algemas, mas praticamente não existia regulação para permitir o uso de algemas no Brasil. E aí o Supremo Tribunal Federal disse, olha, até existe a possibilidade, mas com limites. Qual o limite? Dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Tá, Paulo, mas o que que permite o uso de algemas? Qual que é o respaldo? Os direitos fundamentais não possuem caráter absoluto, ok? Nenhum direito fundamental, nem mesmo direito à vida, né? Já que existe a possibilidade da aplicação da pena de morte, nos termos do artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal. Beleza? Então, com isso, nós vamos agora para a nossa terceira pergunta. Existe hierarquia entre os poderes executivo, legislativo e judiciário? Olha só que importante pergunta. Existe hierarquia entre poderes executivo, legislativo e judiciário? Não. Você pode até achar determinadas funções do poder executivo mais importantes do que do poder legislativo ou do judiciário mais importante do que do legislativo. Mas não existe hierarquia, tá, pessoal? Não existe hierarquia. A bem da verdade, um poder só pode interferir no outro, inclusive, quando tiver expressa autorização constitucional. Eu disse aqui que o poder judiciário pode dizer que uma lei produzida pelo legislativo é inconstitucional porque a Constituição permite que o poder judiciário faça isso. Do contrário, não existiria essa possibilidade. Senhores, poder executivo só interfere em alguma função do legislativo ou legislativo no executivo ou judiciário em qualquer dos poderes quando existe autorização prevista expressamente na Constituição Federal. Então, ó, querido, de forma objetiva, não existe hierarquia entre os poderes executivo, legislativo e poder judiciário. Beleza! Então, depois desse aprofundamento que nós fizemos aí dentro da visão dos princípios fundamentais, eu vou encerrando a nossa aula de número 2, mas é o seguinte, não me abandone porque vem aí a aula de número 3, onde eu vou dar para você uma visão sobre os direitos e garantias fundamentais. Vou falar de direitos e deveres individuais e coletivos, o assunto mais cobrado em prova de todos os tempos, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Vou falar sobre isso na aula de número 3. Ok? Ó, não apenas assista o Saber Direito, mas indique também para os seus amigos. É dessa forma que eu, professor Paulo Machado, me despeço da nossa aula de número 2. Um abraço! Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail. Saber Direito, a rodar stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Tchau, tchau! Tchau!